Que Bata Hombre! Olá! Estamos num carnaval! E nada melhor do que trazer-vos um tema espetacular para hoje! E que tema é hoje? Que tema é hoje? Que tema é que é hoje? Que tema? Ora tudo bem, o tema de hoje é uma coisa boa e interessante que eu uma vez já tentei falar mas não falei bem mas vou agora falar. Eu e um amigo meu temos uma teoria se bem que ele como é gay não consegue falar então eu transmito-vos qual é a nossa ideia é que há uma maneira muito simples de falar crioulo com toda a gente. É muito simples! E já que estamos no carnaval vocês não querem fazer-se de niggas do gueto ou pessoal de maçamata se bem boi e em vez de falarem assim porque é que vamos falar um pouco de crioulo? E para falar crioulo vocês têm que saber duas palavras antes de tudo o que disserem. Só duas! Só duas! Só duas! É muito simples! Qual é o chão? Bu-sta! Ah tá! É certa, claro! Mas ser sincero! Bu-sta! Antes de qualquer coisa tem ganho a conversa! Por exemplo! Um dos exemplos! Bu-sta que! Olhar para mim! Ei! 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 Desculpa aí! Então tá-se bem! Bu-bu-sta a quê? Bus-sta a quê? Comprar galinha? Que tão fucking tiger que é isto! Bus-ta a quê? Bus-sta a imitar quê? Nerve? O Subnerb! E entre muitas outras! E isto é exatamente a mesma razão para que falar espanhol, também sem ter um L e O no fim de todas as palavras, parece espanhol. Por exemplo, qualquer coisa como isto, meu nome é Saquelo, não querendo aqui ser racista, claro. De qualquer maneira, é uma simples maneira de fazerem-se de passar por... Enfim, não é? Vamos então ao anúncio desta porcaria. Olá, meu nome é Saquelo. Estás farto de ter tanta fantasia na tua vida, mas és incapaz de ser o grande, o que sai por cima, aquele, o outro, és incapaz de ser essa pessoa? Eu hoje trago-te a solução. Tenta ser um gajo que fala crioulo. Bustá querendo? Bustá querendo falar? Aprenda a dizer bustá antes de cada palavra e vais conseguir ser o maior. Sejas feio, bonito, bonito, feio, bonito. Bustá falhar que? A crioulo. Exatamente. Fantasia de carnaval deste ano? Bustá! Obrigado por verem este vídeo. Já agora, se não for pedir muito, vocês não têm Twitter? É que eu tenho um. E não uso. Uso, uso. E o que me interesse mais é que ninguém tem Twitter. Bom, passa na frente. Livre cá em baixo, subscrevam em cima. Forever and go! Ux! Ux!